Fagner é o lateral direito do timão, em 2022 teve uma temporada complicada, pois passou por lesões e também devido aos rodízios que aconteciam na gestão Vitor Pereira. Agora em 2023 Fagner já está na posição de titular na equipe e contribuiu com assistências que acabaram em gols. Fagner também se destaca na defesa, Fagner não estava feliz com a forma do ex-técnico trabalhar, pois prejudicava sua evolução. Porém agora com Fernando Lázaro o lateral renasceu chegando a declarar que a equipe está mais leve, e isso tem aparecido em campo. Fagner tem brilhado tanto na defesa quanto no ataque do timão. Boa sorte Fagner, que continue nos presenteando com belos gols.